Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Retorno a essa tribuna e pergunto para vocês, colegas, professoras que estão aí. Que país é este que nós estamos vivendo? Que país é este onde o governo federal está levando todo o dinheiro possível dos nossos estados e do nosso município? Essa roubadeira que lá em cima, essa inversão de valores dentro das escolas que, Rose, lembra que ele é a semana retrasada, eu acho que fosse, que tu falaste para mim o que estava acontecendo com essa pessoa lá que tu tinha esse aluno. Tu já estava prevenindo que isso iria acontecer. Então, pessoal, não é justo que um professor vai para dentro de uma sala de aula onde fica quatro horas com esse aluno e depois uma mãe vim e fazer o que fez contigo, Rose. Eu sei que a escola de Vino lá tem câmeras para supervisionar, mas eu acho que precisa também de ter monitores, Sia Giovanni. E eu acho que o município até pode colocar os monitores, mas nós, Kátia, das escolas estaduais que nós somos, nós estamos pedindo a tempo que tenha um monitor dentro da nossa escola durante a noite, mas eles não nos colocam. A nossa diretora, a Luciana, pede quase toda semana para a 12ª coordenadoria colocar um monitor para nos ajudar. Mas não, não tem, só que eles falam para nós que não vão colocar porque não dá para colocar. Então, como que nós, professores, vamos trabalhar dentro de uma escola onde nós não temos segurança nenhuma, não temos monitor nenhum e ainda se arriscando a apanhar de pais que não compreendem a situação, nossa realidade. Então, eu não sei, as providências foram tomadas, sim, a gente sabe que foram tomadas. Mas e aí, pessoal, fica que jeito? O que vai acontecer daqui a mais uns meses? Se resolve essa situação da Rose? O pai, a mãe já fez o que fez. E aí, e o resto, como é que fica? Quanto episódio ocorrido na semana passada, referente à agressão sofrida pela professora Rose da Rede Municipal e minha colega na Rede Estadual, eu te digo, Rose, que eu lamento muito. Eu acho que nada justifica o fato de exercer a autotutela e resolver as coisas com violência. Todos nós temos direitos, mas o direito termina quando começa o direito do outro. Portanto, seja na área da educação ou em qualquer profissão, o respeito é a palavra, o sentimento principal. E nós, claro, devemos conscientizar os nossos filhos da importância do professor, de ser cordial, de respeitar, para que eles se tornem adultos, que formarão uma sociedade bem melhor do que nós estamos vivendo hoje em dia. E que realmente, que a gente espera que seja feita a justiça. a gente espera que seja feita a justiça. A gente espera que seja feita a justiça.